O Hospital Misericórdia É muito importante, como eu já falei, aqui para a vila e também para as cidades vizinhas A Saranduba, Luiz Alves, são cidades pequenas também aqui próximas Que na época não tinham seu próprio hospital e as pessoas se dirigiam até aqui para ser atendidas O prédio da frente que dá a fachada e o nome do hospital é um prédio já mais recente, construído há poucos anos Mas essa aqui que é a fachada principal É aproximadamente 120 anos também O Hospital Misericórdia O Hospital Misericórdia O Hospital Misericórdia